A venda de medicamentos do chamado kit Covid no primeiro ano de pandemia fez uma farmacêutica brasileira lucrar oito vezes mais do que em 2019. A informação consta de um relatório enviado pela empresa, a CPI da pandemia. Veja na reportagem de Maiana Leucádio. Só com a venda de hidroxicloroquina, a AMS faturou quase 21 milhões de reais no ano passado. O valor é 20 vezes mais alto do que em 2019, mas o maior lucro da empresa foi com a Ivermectina, com vendas que saltaram de 2 milhões e 200 mil reais para mais de 71 milhões de reais. Somando todos os medicamentos do kit Covid defendido pelo presidente Jair Bolsonaro como remédios eficazes no combate à Covid-19, o faturamento da empresa em 2020 foi de quase 142 milhões de reais, oito vezes superior ao registrado no ano anterior. O relatório da EMS foi encaminhado à CPI da pandemia no Senado. A comissão deve votar requerimentos para convocar o presidente do Conselho de Administração do grupo detentor da empresa, Carlos Sanches, além do pedido de quebra de sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário dele. E se nós levarmos em consideração que os planos de saúde e hospitais privados também distribuíram cloroquina e outros medicamentos sem eficácia, a conclusão que nós chegamos é que essas empresas realmente faturaram alto e ganharam muito dinheiro com essa história do tratamento precoce. Na semana passada, a CPI recebeu do Ministério das Relações Exteriores a transcrição de um telefonema feito no ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O documento publicado pelo jornal O Globo revelou que Bolsonaro atuou diretamente a favor das farmacêuticas EMS e Apsin, que também produz a hidroxicloroquina. O pedido era pela liberação da importação de insumo para produzir o remédio. A farmacêutica EMS rebateu as acusações informando que apoiou a realização de uma pesquisa no ano passado, que foi publicada em uma grande revista científica que concluiu que o uso de hidroxicloroquina sozinha ou associada à azitromicina não mostrou o efeito favorável na evolução clínica de pacientes e afirmou que divulgou o resultado do estudo pelos seus próprios meios. Mesmo diante das pesquisas científicas, Bolsonaro continua defendendo o kit Covid, como no evento que participou em São Paulo no fim de semana passado. O presidente da República, agora, inclusive, com essa nossa suspeita de que essas empresas ganharam muito dinheiro e tiveram interesse na divulgação disso, ele próprio passa a ser parte de relações promíscuas. Eu acredito que dificilmente ele deixará de ser denunciado no relatório final por ter defendido medicamentos que não só não causam qualquer benefício para quem tem Covid, como podem causar problemas sérios, graves de saúde por conta dos efeitos colaterais.